E hoje é dia de mostrar as minhas compras na C&A Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Tô aqui de hobby já, porque eu vou provar tudo pra vocês Deixei elas separadas ali na Arara Vou mostrar primeiro na mão, pra poder colocar a foto do site Pra vocês verem o valor, se ainda tem disponível Se não rolar a foto aqui, é que infelizmente já esgotou no site, tá? E nós temos código de consultora na C&A também, que é Camila Camiole E você usa no lugar de código de consultora pra garantir o seu desconto E sempre tem cupom ativo, tá? Como esse vídeo vai ao ar dia 2, eu não sei ainda qual cupom vai estar ativo Mas eu vou pedir pra Bia deixar aqui pra vocês, tá? Agora, no dia que eu tô gravando, tá valendo o Acelera 30, né? Com 30% de desconto, acima de 399 Mas se for outro, eu coloco aqui pra vocês Vou mostrar as roupas então primeiro na mão e depois eu provo com vocês, tá gente? Tem esse vestido aqui da Mindset Que ele é um vestido... eu acho que ele vai ficar longo, não vai Vai ficar um pouquinho mais comprido do que midi pra mim Mas é um vestido bem lindo, sem alça Vamos ver a composição dele? Ele é 92% viscose, 8% poliéster Eu tô com uma expectativa bem alta É da marca Mindset, que é minha marca favorita, né? Da C&A e eu peguei o tamanho M Esse short saia aqui, eu tô com expectativa bem alta É um short saia branco, ele tem o botão, gente, dá pra ver? Ele tem o botão dourado com branco no meio E ele é da marca City, eu peguei o 42% Eu espero muito que sirva, né? Eu espero muito que dê certo Que ele não fique grande, porque ele é lindo Lindo, lindo, lindo Eu tô numa fase, assim, gostando muito de peças mais claras Preto também, né? No neutro, na verdade Eu acho que tá todo mundo meio nessa fase, né, gente? A gente saiu um pouco daquele excesso de mix de cor De muita, né? Muito colorido Pra essa fase mais neutro já faz um bom tempo Esse ano aí de 2023, né? Eu mudei muito o meu estilo E acredito que vou levar agora pra 2024 Porque eu tô gostando bastante E peças brancas Eu fiquei um bom tempo sem usar peças brancas Porque eu trabalhava em hospital Então eu era branco todos os dias, né? Da minha vida, desde o último ano da faculdade e tal Mas agora eu tô amando novamente Essa daqui é a mesma composição do vestido da marca City, tá? E é 92% viscosa, 8% poliéster Peguei uma regatinha básica, preta Que ela tem um decote quadradão Eu acredito que ela não fica o decote, assim Não fica o cola aparecendo, fica até em cima Blusa básica, assim, gente, é sempre bom ter, né? Porque a gente acaba usando mais Eu, pelo menos, uso muito Então eu peguei a preta Tem outras cores também que eu já quero Eu adoro as camisetas da Mindset Então eu peguei essa daqui, branca com vermelho Bonjour, madame E na Mindset eu uso M Eu uso 40M na Mindset Realmente é uma marca que tem uma forma maior Então se você nunca comprou, peça o numeramento, tá? Então, essa camiseta que eu vou fazer looks lindos com ela Eu gosto de camisetas assim Pra colocar uma peça mais arrumada embaixo, sabe? Essa blusa aqui, a mulherada investiu em peso, né? Que faz provador pra CA Que é consultora da CA E eu fiquei com vontade de tê-la também Que ela é um ombro só E ela tava até muito com desconto Tá? Ela é da marca... Eu acho que é Jessica que fala, né? Y, S, C E eu peguei o tamanho G Porque eu pensei assim, né? Vai que o M aperta embaixo do braço Então eu acabei pegando o G Esse macacão aqui eu tô até com uma dozinha Por quê, gente? Porque eu acho que ele vai ficar grande pra mim Eu peguei o tamanho G Acho que deveria ter sido o M Só que ele é da marca City também Geralmente na City eu uso a G Só se eu tô com uma impressão muito errada Mas ele tá me parecendo bem grandão, assim E é um macacão branco Que eu acho bem... É a cara do ano novo? É a cara do ano novo Mas, gente, é elegantérrimo pra você usar E nos looks do dia a dia Pelo menos nos meus looks Eu tenho certeza que eu vou usar muito Né? Então... Esse macacão Se ele ficar grande pra mim Vou acabar passando pra minha mãe Que minha mãe veste um número a mais que eu Mas eu achei ele bem bonito Vamos torcer pra dar certo E eu estou numa fase de vestidos Então eu acabei escolhendo três vestidos, tá, gente? Esse mostado daqui Que eu provei ele no último provador Que eu fui até a C&A Agora em dezembro É o M Que ficou bom pra mim, tá? A forma desse vestido tá bem grande, gente E ele é da City também Vai entender, né? Não tem um padrão Então eu acabei escolhendo o mostarda Ele tem um bolsinho Esse daqui Muita gente me pediu o link Tomara que tenha no site ainda Pra eu deixar o link pra vocês Tudo que tiver link Vai estar fixado no primeiro comentário, tá? Junto com os cupons ativos E esse vestido é um vestido muito... É... Básico Mas dependendo da combinação que você fizer Ele já fica mais legal, sabe? Eu já usei ele Acho que eu até tenho foto Depois eu peço pra Bia colocar pra vocês E esse vestido que eu tô gravando antes do ano novo Mas foi meu vestido do Réveillon Que ele tem umas linhas aqui Prata com dourado Eu achei essa parte aqui bem bonita dele também Vocês vão ver como é que fica no corpo E é um vestido longo Se eu não me engano ele é viscose Deixa eu dar uma olhada 97% viscose E 3% poliéster Tô ficando boa, né? Quando a gente vai vendo tanta etiqueta assim E tanta roupa Tô ficando boa em tecido E bem fresquinho também E agora Bora provar tudo Pra mostrar como ficou no corpo pra vocês E tem coisas que eu ainda não provei Só essas últimas que eu provei, tá? Que são do provador, né? Que eu trouxe da CEA Mas tem coisas que eu não provei ainda E aí eu vou ver se eu vou devolver ou não E vamos ao primeiro então Que é o vestido verde E eu confesso Que eu acho que o Emmy ficaria melhor Porque eu não consegui colocar sutiã com ele Não entrou, tá? E ele deu uma apertadinha aqui debaixo do braço, gente Então eu acho que eu vou pedir ele de novo no G Tá? É, o M não O G ficaria melhor Eu pedi no M, né? Eu acho que no G realmente ele ficaria bem melhor Tá? Mas aqui até que ele ficou larguinho e tudo mais Ó, tá vendo? Coloquei com uma papete aqui Mas eu acredito Ai, que o G ia ficar melhor Tô uma raiva quando acontece isso Quando eu tenho, tipo assim Certeza absoluta Que a peça Eu só uso o Emmy na Mindset E aí dessa vez Ficou muito apertado no seio Sabe? Ai, vou pedir o G dele, gente Porque eu acho que eu vou me sentir melhor com ele Mas ele é lindo Lindo, lindo, lindo Agora a blusa regatinha Gente, olha como que fica linda E essa aqui é na Emmy, tá? E essa deu certo Pra entender, né? Mas eu amei essa blusa Ela não fica muito cavada aqui embaixo do braço Pra quem não gosta de decote Achei uma blusa, assim, simples Porém elegante, né? De acordo com os acessórios Como os looks estão bem básicos Eu coloquei essa argola bem grande É pra vocês verem a diferença Que realmente os acessórios fazem E eu coloquei o short saia, gente Ai, ele ficou grande Ó Ficou grande Porém Não ficou curto Eu amei que não ficou curto E eu não sei se eu levo na costureira Ou se eu troco Porque, ó No bumbum ficou bem grande, né? Eu acho que eu vou ter que pedir um número menor Esse aqui é o 42 Eu vou ter que pedir o 40 Que eu acho que vai ficar melhor Mas olha que lindo que ele é Ele é muito lindo Porque ele tá caindo, sabe? Ele tinha que ficar mais na cintura, assim, ó Pra ficar mais bonito Ai, mas é lindo Lindo, lindo, lindo Amei Amei esse look aqui Mas eu acho que eu vou pedir um número a menos Desse short saia E agora vamos à camiseta, gente A camiseta M Eu sempre sei que fica boa já da Mindset Porque eu tenho várias camisetas E eu acabei colocando o mesmo short aqui Não gostei com short, não Não usaria assim, não Mas já tô pensando ela Com uma saia midi Bem assim, estampada Ou colorida Sabe? Vai ficar lindo Lindo, lindo Ah, com jeans também fica, né, gente? Mas ultimamente eu tenho preferido Quando eu monto o look com camiseta Usar a parte de baixo um pouco mais arrumada E agora essa blusa Que eu tava louca pra provar ela também, gente E eu achei que ela ficou um pouquinho grande Tá vendo? Pra colocar por dentro, assim Achei que ela ficou um pouquinho grande Talvez a Amei vestisse melhor Tá? Que ela ficou sobrando também Ai, gente Errei bastante, né? Nas numerações Mas eu não sei se eu vou pedir a Amei Ai, ela é linda Olha esse babado Que lindo que fica Essa daqui, por exemplo Ela é uma blusa mais arrumada, né? Ela parece que tem um giperzinho aqui É... E ela... Ih, gente Eu dei que tá com gatão Vocês nem avisam Será que eu tô o vídeo inteiro, assim Com o dei que tá com gatão E ninguém me avisou? Ai, gente Se eu tava, desculpa, tá? Não vou gravar de novo Tá muito calor E... Essa é o tipo de blusa mais arrumada Que, por exemplo Você colocar ela com jeans, sabe? Um saltinho, bloco, médio, assim Ou uma rasteira mais arrumada Já fica o look mais arrumado também Então eu gosto também Ai eu faço ao contrário, sabe? Aquilo que eu falei antes Da camiseta com a parte de baixo mais arrumada E aí uma blusa mais arrumada E a parte de baixo mais básica E agora o macacão Que realmente, gente Olha o tanto que tá sobrando aqui Ficou muito grande Aqui na parte do quadril, ó O que que acontece, né? Quando a gente acaba Experimentando Ou usando roupas Que não são do nosso tamanho Não favorecem E acabam desvalorizando o nosso corpo Então aqui, ó O meu quadril Ele acaba aqui Você tá vendo? Mas aí a costura tá levando ele lá Então tá largando muito o meu quadril Eu acho que esse macacão Vai ficar perfeito na minha mãe Então vou dar pra ela provar Quando ela chegar E ficou um pouco assim Eu usaria, tá? Se tivesse ficado bom Eu usaria Mas se eu pedir um número menor Ele vai ficar menor ainda Ele vai ficar feio, tá vendo? Eu acho que no máximo De comprimento que eu usaria curto Seria esse Mas isso porque eu tô de rasteira, né? Se eu colocasse um saltinho Já ia ficar mais curto ainda Então realmente Pelas minhas medidas, né? Pela minha altura Eu acho que não ficou legal Ó, atrás também Pra vocês verem como que é Tem um decote em V nas costas Né? E ele ficou bem grande aqui, ó No bumbum também Então acabou num vestindo legal mesmo Esse aqui Vai pra Dona Lígia Esse vestido do Mostarda Ele é muito fresquinho Muito a cara do verão Assim mesmo, gente Ele tem esse decote reto aqui Né? E aí Ele é um pouquinho Encavado embaixo do braço, tá? E também A forma dele é um pouco maior Eu vesti o G e ficou imenso Então Acabei pegando o M mesmo E aí ele desce Fica Não fica longo, né? Mas também não ficou muito curto Mas assim É muito gostoso Assim, confortável Sabe? De ter esse bolsinho Que também é super confortável De usar E ele tá disponível em outras cores Acho que tem vermelho, rosa Eu queria o preto dele Mas aí já não tinha no meu tamanho Já tinha esgotado E aí entre as cores Lá no meu tamanho Esse aqui Ah não, eu peguei no site Entre as cores Eu achei essa cor bonita E uma cor que eu não tenho Também no meu guarda-roupa É legal pensar isso, né? Pra não ficar comprando Muita peça repetida Falou que só escolheu coisa branca Ai, gente Mas é assim, né? Eu amei esse aqui Esse vestido aqui É um vestido Que quando eu coloquei Peguei no cabide Lá na loja Eu falei assim Ai, gente Será? Acho que não Mas ficou muito Gracinha mesmo Esse vestido Né? Que ele é um vestido Mais curto Tá? E aí ele tem essa Essa faixinha aqui Pra dar uma marcada Na cintura Eu peguei o tamanho M Porque hoje também Tinha ficado grande E ele tem esse Decote em V Que é legal Pra dar uma alongada E aí ele tem essa Esse elástico Que eu tô vendo Mais franzida A alça dele O que dá pra você puxar Deixar um pouquinho mais Comprido O vestido E na parte de trás Ele é assim Gente, ele é um vestido Muito básico Mas ele também Eu acho que ele custa R$139 Alguma coisa assim É um preço bem acessível Né? E eu amei ele Pra colocar com rasteirinha Sabe? Muito fresquinho Mesmo agora pro verão Ele é em viscose Se eu não me engano E o vestido Do meu Réveillon Esse aqui eu também Provei na loja E eu achei muito bonito Ele tem esse decote Né? Parecendo um É o decote coração Se eu não me engano Tem que arrumar certinho Aqui Mas, gente Ele tem esse furo Aqui, tá vendo? E aí Eu tô com um sutiã branca Então eu teria que usar Aquele de colar Pra poder deixar Só a pele Aparecendo aqui mesmo Né? E ele é um vestido lindo Gente Longo Não ficou curto E eu vou bem assim mesmo Pro Réveillon E aí Ele tem aqui Ó É Acho que dá pra ver, né? Umas linhas aqui Metalizadas dourado Com branco Ah, eu achei a cara Do Réveillon Mas com certeza Eu vou usar depois também No dia a dia É um vestido também Bem fresquinho E essas foram as minhas Coisas novas da C&A Comenta aí Qual coisa você pegaria aqui Que você acha Que entrando no seu guarda-roupa Você usaria muito Eu gosto muito de ler Depois dos comentários De vocês Tá? E também Se você assistiu até aqui Deixa um emoji de roupa Pra eu saber Deixa o seu like também Se inscreve no canal Tenho mais coisas Pra chegar da C&A Conforme for chegando Que são Acho que é só mais um pacote Com três ou quatro coisas Eu vou mostrando nos vlogs mesmo, tá? E não esqueçam Do meu código de consultora Camilla Camioli Eu vou deixar os links Que eu achar Que ainda estiverem disponíveis No site Fixados no primeiro comentário Grande beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau